Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série sobre a ansiedade, um tema muito relevante, muito especial para o seu coração e para a sua vida. E nós estamos abordando agora sobre causas de ansiedade. Nós temos um terceiro vídeo, onde nós iniciamos essa abordagem das causas de ansiedade. Um primeiro vídeo que é um vídeo introdutório sobre essa temática. O segundo vídeo que fala sobre o que a Bíblia, como é que a Bíblia trata essa questão de ansiedade. Agora um quarto vídeo falando sobre as causas da ansiedade, a continuação daquilo que nós estamos abordando aqui. Então preste atenção, nós estamos baseados em 1 Pedro capítulo 5, 7. 1 Pedro 5, 7, a Bíblia diz, Lançai sobre ele, ou seja, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus está disponível, Jesus está à disposição para cuidar de você. Então lance sobre ele toda a vossa ansiedade, ok? Então nós já falamos um pouquinho sobre as causas da ansiedade. A primeira delas nós falamos sobre ameaça, né? E dentro da ameaça nós falamos do perigo, falamos da questão da autoestima no último vídeo, falamos sobre o perigo das questões com relação à separação, os problemas com relação aos valores pessoais, as influências também do inconsciente, você pode assistir no nosso terceiro vídeo sobre esse assunto. A segunda causa, além da ameaça, que foi a primeira causa, a segunda causa é o próprio conflito, o conflito em si, né? Então nós vamos abordar um pouquinho sobre isso. Os conflitos, sim, são a outra causa da ansiedade. Por exemplo, quando dois ou mais fatores exercem pressão sobre uma pessoa, desenvolve-se uma sensação de incerteza dentro da alma, dentro do coração, que geralmente acaba levando à ansiedade. A maioria dos livros, né, introdutórios, por exemplo, sobre psicologia, sugere que os conflitos, sim, são provocados por duas tendências, aproximação e fuga. Aproximação é a tendência de fazer algo, ou mover-se numa direção, que irá gerar prazer ou satisfação. Já a fuga, né, a segunda tendência aqui consiste na resistência em fazer alguma coisa. Talvez porque não será agradável ou satisfatório pra aquela pessoa envolvida no fato. Então existem três tipos básicos de conflito na vida das pessoas. Primeiro tipo, aproximação da aproximação. Segundo, aproximação e fuga. E terceiro, fuga e fuga. Nós vamos falar, agora ampliar ainda mais sobre esse assunto. Primeiro, né, dentro desses conflitos, desses três que nós vamos abordar, é a aproximação, aproximação. Esse conflito é gerado pela tendência de atingir duas metas desejáveis, mas incompatíveis, como se fossem duas metas antagônicas, como se fosse um contraponto. Um exemplo é quando recebemos dois convites para jantar na mesma noite. E os dois são igualmente agradáveis. Quer dizer, você recebeu um convite, recebeu outro, e você fica tenso, né, fica em conflito com relação a esses dois convites que são igualmente agradáveis. Nessa tensão surge, porque tomar uma decisão dessas é difícil e pode sim gerar ansiedade no seu coração. Segundo, conflito, né, é a aproximação e fuga. Aproximação, fuga. Nesse caso, né, existe alguma coisa que a pessoa quer fazer, mas ao mesmo tempo não quer fazer. Por exemplo, quando alguém pode estar às voltas, né, com uma oferta de emprego. Se aceitar, irá ganhar mais, e terá mais oportunidades. É o que os especialistas chamam de aproximação. Mas terá, então, que se mudar, mudar de cidade, e passar por um treinamento. Aí vem a fuga. Ou seja, tomar essas decisões envolve um nível de ansiedade considerável. Por quê? Porque uma parece ser boa. O treinamento e a mudança da cidade, né, causam fuga, enquanto ganhar mais e mais oportunidades gera aproximação. Então, uma parece ser positiva, outra negativa. A aproximação parece ser boa. E a fuga, né, mudança e treinamento parece ser difícil. Então, isso acaba gerando uma tensão, uma decisão que envolve um nível de ansiedade considerável na vida das pessoas. É o que os especialistas chamam de aproximação e fuga. A terceira é a fuga-fuga, né, fuga da fuga. Aqui, há duas alternativas, né, mas as duas são desagradáveis. Vou dar um exemplo para que você possa entender. Por exemplo, viver com uma doença dolorosa ou arriscar uma operação que também pode ser dolorosa. A operação resolve, provavelmente vai resolver a questão da doença dolorosa. Mas aí, a pessoa foge da operação porque envolve dor, mesmo tendo uma doença dolorosa, né. Então, são duas questões aqui que geram conflitos. A maioria dos conflitos também envolve uma dúvida entre duas ou mais alternativas. Cada uma das quais tem características de aproximação e fuga. Por exemplo, né, um jovem pode ficar em dúvida entre permanecer em seu emprego atual ou mudar de emprego ou voltar a estudar. Cada uma dessas alternativas tem aspectos positivos e negativos, bons e ruins. E a ansiedade persiste até que a decisão, a escolha seja feita. Você pode ver, a ansiedade, a tensão, ela fica até o momento de definição, de decisão que você faz. as vezes a ansiedade permanece, mesmo depois da decisão tomada, mas ela vai aliviando, ela vai diminuindo, enquanto a pessoa fica pensando se fez a escolha certa ou não, depois de haver a decisão sido tomada, a pessoa fica pensando ainda nesse conflito, se fez a escolha certa ou não, mas aí a tendência depois da decisão é esse conflito, né, essa ansiedade ir diminuindo dentro da pessoa, ok? Terceiro, causa de ansiedade é o medo, talvez a causa mais comum. Embora, né, alguns teóricos façam distinção entre medo, ansiedade, ambos são caracterizados por uma apreensão interior semelhante, ou seja, medo e ansiedade são palavras que, para alguns teóricos, para alguns especialistas, são palavras sinônimas, são palavras equivalentes, são palavras parecidas, por exemplo, um terapeuta cristão, um grande escritor cristão chamado Henry Noe, escreveu que o homem do século XX vive com medo, e é realmente uma das marcas da nossa geração. Os assuntos que ocupam, por exemplo, as páginas dos jornais, e a nossa mente não giram em torno do amor perfeito que lança fora todo o medo, que é o amor de Deus. Pelo contrário, fica o tempo todo gerando tensão, medo, fobia no coração, basta ligar a TV, basta abrir os jornais, né, ao contrário, cada um de nós tende a se concentrar em sua própria lista de temores, ou seja, se nós fôssemos fazer uma lista de temores, cada um tem a sua própria lista de temores, né, as pessoas têm medo do fracasso, medo do futuro, medo de uma guerra nuclear, medo da rejeição, medo da intimidade, medo do sucesso, medo de assumir responsabilidade, medo de guerras, medo de uma vida sem sentido, às vezes denominada de ansiedade existencial, né, para alguns especialistas, é uma ansiedade chamada de ansiedade existencial, uma vida sem sentido, medo das doenças, medo da morte, medo da solidão, medo da mudança, e medo de várias outras possibilidades reais ou imaginárias, né, o que os especialistas chamam de fantasias, algo muito comum na mente e na vida de muitas pessoas, então algumas vezes esses medos se avolumam, crescem na mente e acabam criando uma extrema ansiedade, uma ansiedade crônica dentro da pessoa, mesmo na ausência de qualquer perigo real, né, alguma coisa surreal, né, irracional, mesmo assim, tem ansiedades que brotam através dos medos dentro das pessoas, né, de acordo com alguns resultados de pesquisas, né, ansiedade geralmente surge, por quê? Porque as pessoas tem crenças irracionais que geram medo, fobias dentro delas, então, quando, por exemplo, estamos tratando, né, com alguma pessoa que tem crenças como, com certeza vai dar tudo errado, né, os pessimistas, ou que pensam assim, não se pode fazer nada para mudar a minha situação, aquela pessoa negativa, extremamente crítica, nunca vou conseguir falar em público, são crenças irracionais que geram medo, que geram temores permanentes, paralisantes, todos, todo medo paralisante é um medo crônico, é um medo perturbador, é um medo que precisa ser confrontado, é um medo que precisa ser destruído na nossa vida, porque gera paralisia, nos, gera anomalias comportamentais dentro de nós, e geram comportamentos limitadores, destruidores, que nos afetam no nosso dia a dia, nas nossas rotinas diárias, então, para ajudar essas pessoas, é necessário derrubar, quebrar essas crenças irracionais, é o que a Bíblia chama de sofismas, sofismas nada mais são do que mentiras malignas enviadas por satanás através das circunstâncias ou de pessoas que tem aparência de verdade, mas são mentiras, são engodos, são enganos do inimigo, você sabe que satanás é o pai da mentira, se essas mentiras se criarem lastros na nossa mente, se nós dermos vazão, crença, essas crenças irracionais, esses engodos do inimigo, eles vão formando fortalezas mentais, que é como Paulo chama, essas fortalezas irracionais, enganos, sofismos, mentiras com aparências de verdade, dentro das pessoas, gerando temores permanentes, perturbadores e paralisantes, quarta causa de ansiedade, são as necessidades não satisfeitas, quais são as necessidades básicas de um ser humano, cada um de nós tem a sua resposta pessoal, individualizada, mas nós queremos apontar seis necessidades fundamentais, segundo os especialistas, os terapeutas, os especialistas cristãos, nessa área de necessidades básicas humanas, de ciências humanas, e também de questões relacionadas às necessidades humanas, não satisfeitas, a quarta causa de ansiedade, a primeira delas é a sobrevivência, ou seja, necessidade básica do ser humano é de sobreviver, necessidade de continuar e de continuar a existir, é a questão da própria sobrevivência, da existência humana, segunda delas é a segurança, todo ser humano tem necessidade de estabilidade econômica e estabilidade emocional, terceira delas o sexo, a necessidade de intimidade, e as questões relacionadas à sexualidade humana, uns tem bem definido, bem controlado, são bem resolvidos nesses aspectos, outros não, outros têm essas questões mal resolvidas dentro da sua soma, do seu corpo, nas questões físicas, biológicas, dentro da sua alma, sua psique, e que acabam afetando a pneuma, o mundo espiritual também, a vida espiritual, quarto, é o significado, todo ser humano tem a necessidade de ter valor e fazer a diferença, significado, necessidade de ter valor, de sentir o seu valor, a sua singularidade, e fazer a diferença nesse mundo, senso de propósito, senso de missão, significado, a quinta é a autorrealização, ou seja, todo ser humano tem necessidade de atingir objetivos que tragam senso de realização, todas as pessoas querem se realizar, como pessoa, como indivíduo, na vida familiar, na vida profissional, no relacionamento com os outros, no relacionamento com os filhos, esse sentimento de autorrealização é uma necessidade humana, sobrevivência, segurança, questões de intimidade, sexo, quarto, significado, que nós já falamos, quinto, autorrealização, que acabamos de falar, e o sexto é a individualidade, ou seja, a necessidade humana de perceber e perceber a própria identidade, a sua própria identidade, a sua própria individualidade, como indivíduo, como pessoa, de reconhecer a sua persona, a sua personalidade, tá bom? Então, quando essas e outras necessidades não são atendidas, acabamos nos sentindo ansiosos, ou seja, meio que soltos no espaço, amedrontados, frustrados, e isso gera ansiedade, mas, e se todas essas necessidades fossem atendidas? Será que a vida seria perfeita e sem ansiedade? A resposta é não. Ainda haveriam questões que, claro, transcendem a vida, a vida terrena, a vida na Terra. Mas para onde eu vou depois de eu morrer? Será que a existência é feita só de alguns poucos anos nessa Terra? Qual é o propósito da minha vida? Talvez seja a grande pergunta que perambula aí o seu coração e a sua alma. Então, essas questões existenciais acabam causando na vida das pessoas com a ansiedade considerável, da qual não podemos nos livrar enquanto não tivermos paz com Deus e descansarmos nas promessas de Deus para a eternidade, na certeza de saber que confessamos todos os nossos pecados e fomos, sim, perdoados por Deus. A quinta causa da ansiedade é, nós vamos abordar no vídeo o seguinte, são as causas problemas fisiológicas, os problemas físicos, no soma, no corpo, então continue conosco através desse estudo sobre a ansiedade. Que Deus abençoe sua vida, o seu coração, que a paz de Deus que excede todo entendimento esteja sobre você, dê um joinha, faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas esse vídeo, que Deus abençoe tremendamente a sua vida, amém e amém. Lembre-se lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7, é o texto-chave do qual nós estamos usando como base daquilo que estamos falando, em nome de Jesus, amém e amém. Deus seja com vocês, louvado seja o nome do Senhor.